Melhor videoclipe de todos os tempos, de Rogério Pasquarelli, da canção Provavelmente. Veja a análise agora, depois da vinheta. Roda! Saudações, galera do bem! Para quem não me conhece, o meu nome é Robson. Demorou, mas quando veio, arrasou. O melhor videoclipe de todos, de Rogério Pasquarelli. Neste videoclipe até teve beijo. Ele beijou Dana Paola. Uau! E também, ao analisar este videoclipe, eu concluí que a história não se baseia em Carol Sevilla. Pelo menos, foi o que eu entendi ao assistir ao videoclipe. A música até que é baseada nela. É bem como se fosse dando uma indireta para Carol. Porém, no videoclipe, no geral, não se baseia em Carol. Se baseia, tipo, na história de Rogério. Tipo, quando ele não tinha fama. Ele estava namorando com uma garota. E quando ele foi subindo a sua carreira. Tipo, ele deixou a garota. E se focou em sua carreira. E abandonou ela. Isso foi a história do videoclipe. Conclusão da história. O videoclipe de Rogério fala sobre a carreira dele. Ele, tipo, quando ele não tinha carreira. Ele namorava com uma garota. E quando ele ficou famoso. Abandonou ela. E se arrependeu depois. Porém, já foi tarde demais. Eles já tinham se separado. E, portanto, o vídeo não se trata de Carol Sevilla. Porém, a música lembra bem a história deles dois. De Rogério e Carol. Mas, o vídeo, em geral, não fala sobre ela. Foi isso que eu entendi ao assistir o videoclipe dele. É isso aí, galera. Este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E até o próximo. E até o próximo.